O café que queremos para o nosso futuro. Para nós, o futuro já começou. Quando decidimos nos dar a vender, para produzir um café de qualidade, bebida especial, que é leve valor ao nosso trabalho, e que seja reconhecido mundialmente. Queremos que o nosso grupo de café cresça e apareça com a força das mulheres café e culturas do nosso município. Pois somos mulheres de coragem, determinação, somos agricultores, e merecemos nosso reconhecimento. Muitas vezes, nosso trabalho não é reconhecido, como filhos, como mulheres, e os barcos. Porém, trabalhamos muito para o mundo. E mandamos e colhemos uma diversidade das minhas. Por exemplo, cuidamos de nossa fé e fazemos a diferença na agricultura do nosso município. Portanto, estamos empenhados em fazer e mostrar a diferença, garantir o café do futuro, e, com isso, garantirmos o futuro de nossas famílias, com força, fé, trabalho, luta e ousadia, que fazem parte de nós, mulheres. Mulheres do café! Presente lutando com o fé! Mulheres do café! Presente lutando com o fé! Mulheres do café! Presente lutando com o fé! Mulheres do café! Mulheres do café!